Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Prof. Isabel Maria Gil, Reitora da Universidade Católica, e os seus professores que a acompanham. Eu gostaria de começar a minha intervenção relembrando porque é que estamos aqui. Há um grupo político, um grupo parlamentar e um Sr. Deputado que entenderam trazer para esta Comissão e para este Parlamento esta matéria relativamente à acreditação do curso ou do mestrado integrado de Medicina da Universidade Católica. E fizeram, na legítima intervenção das suas atividades parlamentares. O que nos interessa aqui, e no caso concreto, é um processo sobre o qual têm sido levantadas dúvidas sobre o facto da agência de acreditação ter ou não ter extravasado as suas competências e as suas funções. E nós fazemos, no caso da Católica, como faríamos de outra entidade ou de instituição de ensino superior qualquer. Nós não estamos reféns daquela ideia de que as universidades e as escolas em geral, como estão alguns grupos políticos nesta Comissão, de que devem ser todas estatais. E, portanto, o facto de ser a Católica, para nós, é um dos players do sistema de ensino superior no país. E nós, na função de escrutínio da atividade da agência de acreditação, estamos a fazê-lo como faríamos para qualquer outra entidade de ensino superior. Mas esta questão, e nós já a colocámos ao Sr. Presidente da A3ES, e eu, do meu ponto de vista, fiquei ainda mais com mais dúvidas que as que tinha, porque, por vezes, a forma e os argumentos utilizados, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, não são claros quanto à missão ou aos limites da missão da agência de A3ES, levantando-nos esta dúvida. Nós vemos um parceiro da CAI que aponta algumas fragilidades, mas diz que elas são facilmente ultrapassáveis, e depois vai invocar ou invocar um artigo de um decreto de lei que regula o ensino superior, ou o sistema de distribuição territorial do ensino superior no país, para dizer que o curso não tem condições de ser aprovado. E esta questão, para nós, é central, porque, na verdade, parece-nos que compete ao Governo fazer essa regulação, da mesma forma que o faz, na fixação, por exemplo, do número de cláusulos, ou noutras medidas do género. E esta é uma questão que não é só de agora, esta questão tem sido levantada, inclusiva, por outras instituições de ensino superior, nomeadamente públicas, ao longo do tempo. E, portanto, a minha primeira questão é perguntar à Sra. Reitora, relativamente a esta matéria, qual é o entendimento, o seu entendimento e da Universidade Católica, sobre os argumentos utilizados, nomeadamente a invocação do artigo 4º do Decreto-Lei 74-2006, para não acreditar o curso. A segunda questão tem a ver com os factos, ou com as fragilidades apontadas. A Sra. Reitora já as referiu, relativamente às horas de contato, relativamente aos docentes insuficientes, relativamente à relação com os hospitais e à formação em inglês. Eu gostaria de saber, embora tenha tido acesso aos argumentos utilizados para opor estas fragilidades, mas, nomeadamente, estes quatro aspectos, do ponto de vista da Universidade Católica, se há ainda matéria que necessite de ser esclarecida, ou se os argumentos utilizados são suficientes, relativamente àquilo que são as limitações impostas pela CAI. Finalmente, a questão da empregabilidade. Nós, enfim, é uma das condições da candidatura, as análises sobre a empregabilidade. Nomeadamente, este debate, saber se há ou não há médicos a mais, mas, aliás, a forma como o próprio parecer no final, nas conclusões, refere, eu gostava à procura da expressão exata, da expressão exata utilizada, mas, enfim, também não é relevante, mas há um conjunto de considerações muito relevantes relativamente a esta matéria. Ou seja, a agência acaba por se substituir ao Governo, que é o Atutela, que é quem tem a função regulatória relativamente a esta matéria, e não só o faz de forma clara, sendo um conjunto de considerações que têm a ver com esta empregabilidade e, sobretudo, com a profissão, mas depois dizendo que o documento, ou o parecer da Ordem dos Médicos, que eu não li, e, portanto, estou a falar completamente sem conhecimento, que o parecer da Ordem dos Médicos é contrário, e liminarmente contrário, à criação do curso. Eu há pouco colocava a mesma questão, e o Sr. Deputado Luís Monteiro, aliás, acusava-me de ser contra a Ordem dos Médicos, eu não sou contra as ordens, eu acho que as ordens têm a sua função e a sua obrigação na regulação da profissão. Parece-me que é um pouco excessivo, quando, em matérias que têm a ver com criação de mais, ou criação de um novo curso, e formação de mais médicos, que a Ordem tenha um parecer com este peso, na definição, exatamente, do número de vagas e da oferta, porque está a interferir em causa própria, vou terminar, Sr. Presidente, em causa própria, e, portanto, tenho dúvidas que a Ordem seja completamente isenta e o seu parecer seja, ou deva ser tomado nesses termos, porque está a defender interesses do ponto de vista corporativos, do meu ponto de vista corporativos, e que não são, seguramente, os melhores. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.